Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares, e a gente tá aqui, cara, nessa campanha espetacular, né? Esse exército aqui já tá em... atrito aqui, né? Vencemos, e vamos ocupar a região de Graz. E... iniciar o longo processo de conversão. O caos teixe é bom, hein? Gostei. A boa também, não preciso mandar longe. Essa é a sua comandante. Vem por ordem. Por morte e honra! Nossa, vai ser um massacre, mas vai ser um massacre bonito. Vamos lutar? E lá vamos nós. Início de conversa aqui, eu gostaria de dar uma notícia muito ruim pra vocês. Devido a atualização que teve aí do... Rome Total War, Rome 2... Muitos mods quebraram. E infelizmente, muitos mods meus quebraram. E todas as campanhas que eu estava... Morreram. Morreram de uma maneira, assim, drástica. E é algo que eu fiquei muito perplexo, entende? Porque nenhum mod do Vettempera... Está pegando. E... devido a isso... Infelizmente, a lendária campanha do Roma... Até eu conseguir dar um jeito de estar suspenso. Da Macedônia, eu daria um fim nela de qualquer jeito, então... Já se prepare que ela acabou. E a Dimitri Dates é a única que ainda dá pra fazer uma tentativa de salvar. Porque ela ainda estava no início... E dá pra pegar e trazer ela pra onde eu parei. A do Roma, infelizmente... Nós vamos ter que suspender por tempo determinado. Como já aconteceu... De eu perder saves... E posteriormente... Recuperar em atualização... Vamos aguardar. As pessoas estão sendo embutadas! As pessoas estão sendo embutadas! De você ficará... Tá bom? Eu esqueci pessoal. Muito bem! Não retweite os exemplos. Para o Flash da L�ix. Os growth são mais melhores. Mas... É todo mundo Benefixo. O inimigo não tenta admitir a defesa, e as unidades nos ralham! Atenção! 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 O inimigo está atrapalhando o nosso general! O inimigo está atrapalhando o nosso general! Vamos lá! O general general está caído! E aqui a gente está sentando uma porrada neles! 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 A gente está organizando a casa! A gente está sentando uma porrada neles! 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 Essa cavaleia é pra cá. E agora? Que esse cara ali não vai, não vai. A CIDADE NO BRASIL Fiz a provocação, eles caíram. Na provocação eles caíram, né? A CIDADE NO BRASIL Fiz a provocação, eles caíram. Fiz a provocação. Fiz a provocação. Fiz, forte, forte, forte! Tchau, tchau. E aí 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 Pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o meu garoto vai sair daqui com um exército bolado, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, não pode. É isso mesmo. É uma coisa grande e gloriosa para servir o seu povo. E assim a gente vai girando o turno, né? Não. Tá bom. Você está no meu servidor. Você está no meu filho. Você está no meu cavalo. Você está no meu cavalo. Quem você está no meu cavalo? Você está no cavalo. Vamos lá. Mais um exército aqui que vou ter que organizar. Colocar esse carinha aqui. Pronto. Tirei a ameaça dos caras. Deixa eu ver aqui. No meu império, como é que tá? Diplomática. Eu tenho bastante trabalho a fazer isso sim, olha. Expulsei os caras. Mas eu tenho que me preocupar com o médio e longo prazo, né? Tô em guerra com eles. Que é a vassala do império... Inglês. Que aliado de uma penca de gente. Inclusive... Eu acabei de lembrar o porquê dessa brega toda com eles. Para a morte e a honra! Me desculpe, mas eu não posso. Vou subir aqui um pouquinho. Não, melhor não. A questão da ordem pública ali vai para o espaço. Algumas situações não merecem esse investimento. Algumas vezes é bom deixar como tá. E essa ideia de... Ah, vou investir para melhorar. Não funciona no jogo do Dr. War. Às vezes é bom você deixar alguns dados como estão. Justamente para estabilidade. Igual aqui, ó. Comida. Aqui eu posso melhorar a comida aqui. Que vai ser bom. Até porque, olha só. Tô com menos 30 de comida. Mas se eu jogar para cá... Tem um lado bom e um lado ruim. Eu vou perder 60 de comida. Então vamos fazer o contraponto, né? Posso chegar a ter 110 de comida. Mas só. Então alguns equilíbrios é bom manter, né? Ah! N잔! Tchau! Eu vou ferir desde Quebra-se aqui, monta-se. Quebra-se aqui. Quebra-se aqui, monta-se aqui. Quebra-se aqui. Quebra-se aqui. Quebra-se aqui. E vamos derrubar aqui também de novo em batalha aberta. Quebra-se aqui. Quebra-se aqui. E lá vamos nós. Quebra-se aqui. Vamos lá. E aí 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 Lá do bom. Lá do bom com vocês. Amelio! A batalha está em nosso favor! Deus te abençoe! Deus te abençoe! VITÓRIA TOTAL! Pronto, acabamos com o último exército deles que poderia fazer uma farra ali na Anatólia. E foi bonito, hein? Foi bonito! ... ... ... ... ... ... VITORIA! Marche! A sua comando! Fique-os! Próximo turno fechamos em casa. É isso aí, um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui!